Olá, queridos e queridas. É muito importante a gente saber lidar e se livrar dos sintomas da ansiedade, principalmente com esses sintomas físicos da ansiedade na pele. Lembrar vocês do e-book que eu lancei essa semana, agora dia 12 de dezembro, e tá aqui, a marquinha dele. E aí você pode lembrar de adquiri-lo também na Amazon. O link tá no meu perfil do Instagram, que você pode me seguir lá também. E no TikTok também tá o perfil. E você tem aí a transcrição do vídeo, na descrição do vídeo você tem também esse link. E tem um passo a passo bacana, quais são as causas desse sintoma, por que eles acontecem, quais são as características, e como você pode se livrar deles, que é o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo agora com vocês. É muito importante principalmente entender esse mecanismo da ansiedade, que é o mecanismo psicológico e emocional. As pessoas ainda acreditam muitas vezes que os medicamentos são a solução dos seus problemas, sintomas da ansiedade, mas não são. Essas pessoas ansiosas, muitas vezes, elas pensam que os maiores problemas delas são os sintomas físicos da ansiedade. E ficam muito focadas na questão dos sintomas na pele, ou taquicardia, ou tontura. Ao invés de pensar em solucionar as causas desse sintoma, é preciso pensar o que está causando. Então, se você acredita ainda que você tem uma doença grave, que ainda não foi descoberta pelos médicos, isso é comum, as pessoas com ansiedade pensam isso mesmo. Uma das causas mais comuns da ansiedade, desses problemas persistirem, é a pessoa não ter esse conhecimento, e não acreditar que o estado emocional, como a ansiedade, ela pode trazer sintomas físicos, emocionais e mentais também. Bom, agora que você descobriu, é um tema que eu falo sempre na live, o seu problema não é o sintoma da ansiedade, né? Mas sim as causas da ansiedade, pra gente poder trabalhar essas causas. E pra eliminar essas causas, a mais importante delas, a principal, a primeira, é a hiperestimulação, né? O seu organismo tá hiperestimulado com os hormônios de estresse, então é natural que você sinta aí todos esses sintomas na pele e outros muitos sintomas que você sabe que existem, eliminando essa hiperestimulação, que é a produção de hormônios de estresse em excesso no organismo, cortisol e adrenalina. E aí você também descobrir quais são os fatores da sua vida que estão gerando essas tensões internas, né? Pra você diminuir a intensidade dessas pressões internas, consequentemente diminuindo isso, os sintomas diminuem também e até desaparecer. Então, muitas vezes você vai descobrir que às vezes o consumo de medicamentos também antidepressivos tá aumentando a sua hiperestimulação, ou algum outro medicamento que você toma, ou drogas recreativas, ou a hiperventilação, ou a hiperventilação, ou baixo nível de açúcar no sangue, também são causas da ansiedade. Pouco a pouco você vai precisar ficar confiante pra diminuir o consumo desses medicamentos, eliminar e também começar a fazer sua psicoterapia e ter uma boa dieta, uma alimentação e exercícios leves também ajudam muito. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, lembra, você pode entrar em contato aqui no Instagram, me segue lá e manda um direct pra mim, arroba doutor paulantoralmeida, ou no e-mail contato, arroba paulantoralmeida, que tá passando aí na tela, ou ainda no outro e-mail psicólogo paulalmeida, arroba gmail.com, e no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, tá aqui no perfil do Instagram, você pode mandar, vai ser um prazer atender você. Combinado? A sessão tem uma hora de duração, e através dela eu vou descobrir as causas e aplicar técnicas da psicologia cognitiva comportamental pra você se livrar dela. E é claro que a psicoterapia é o método mais eficiente pra eliminar os sintomas da ansiedade, e cada vez que você fazer sua psicoterapia, você vai realmente melhorar cada vez mais, né? Então, é claro que durante esse tempo também é importante você verificar, talvez o seu trabalho tenha te exigido muito, você passou por uma sobrecarga muito grande, e você nem percebe que esse esforço tá te deixando com mais ansiedade. E aí, mesmo que você possa mudar seu trabalho, ou procurar outro, você precisa inserir pausas, né? Descansos entre as atividades. Dar tempo pro seu corpo recuperar, pra diminuir o estresse diário sobre o seu corpo. Uma das ações que você pode começar a fazer é eliminar também a famosa catastrofização, né? Porque as pessoas com ansiedade possuem muito a tendência a dramatizar e aumentar aí os problemas, uma gravidade muito exagerada. É um hábito que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, quanto maior essa tensão que você tem, maior o medo dos sintomas, mais intensos eles ficam e eles também se transformam. Agora, como que eliminar essa dramatização? Você pode começar, por exemplo, aumentando a confiança interna com você. Quando você vê três momentos marcantes, difíceis que você viveu na sua vida, lista aí, escreve três momentos, pra mim essa linha do tempo. Onde os sintomas, às vezes, apareceram com muita intensidade, né? E você vai ver que você sobreviveu a todos, né? Eu sempre falo com as pessoas, olha, as pessoas fazem muitos consultas médicas, muitos exames, e às vezes esquecem de pensar o seguinte, olha, peraí, há dois anos atrás eu estava com esse sintoma, eu continuo com ele agora, e eu tô bem, eu sobrevivi, né? Eu não morri por causa deles. E aí você vai começar a se acalmar, se sentir mais tranquilo, até você ter mais capacidade de conviver com esses sintomas de uma forma mais leve, e até eles desaparecerem, né? Claro, você muitas vezes acreditou o seguinte, nossa, meu coração disparou, ou esse problema na pele aconteceu, eu vou morrer, vou ter um infarto, né? E a diferença, querido, é que você sobreviveu, né? E quanto mais você tiver consciência de treinar a sua mente pra isso, treinar uma atitude calma, pra você conseguir se tranquilizar nesses momentos de muita ansiedade, você vai conseguir ficar melhor. E uma das técnicas que eu tenho aqui pra te ajudar a se acalmar são as meditações guiadas. O canal, você sabe, você pode fazer, dê mais de 40 vídeos sobre meditações guiadas, também tem um canal só de meditações, meditações guiadas, underline, doutor Paulo Antônio Almeida, e aí você não precisa meditar de posição sentada, apenas vai treinar a sua mente pra voltar o foco no momento presente, enquanto você lava a louça, você come, você conversa com seus familiares e amigos, está, voltar o foco, ainda que seja milhões de vezes, vai valer a pena pra você começar a praticar essas meditações, e ficar mais treinado no momento presente, que é o grande instrumento de saúde pra nós mesmos, né? E quando você volta a treinar o foco, você está exercitando uma área muito importante do cérebro, que é o lobo prefrontal, que ele é responsável dos controles dos sintomas da ansiedade. Então, quanto mais você treinar isso, isso vai te ajudar bastante. E ainda fazer a área de atividades ao ar livre, atividades que você gosta, caminhadas, danças, natação, bate-papo com amigos, e aí você consegue ficar com mais calma e equilíbrio, e pouco a pouco você vai vencendo essas dificuldades, né? Lembra, querido, os sintomas físicos na pele, eles vão diminuir, quando essa hiperestimulação do seu organismo, diminuir também, ela fica menos intensa. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas a boa notícia é que você vai eliminar pouco a pouco e você vai conseguir vencer. É preciso ter paciência, o seu corpo vai se recuperar gradativamente, descansar, cuidar da sua alimentação, ter uma boa hidratação, e aos poucos você vai ver que o seu nível de estresse vai diminuindo, o seu corpo ainda vai recuperar cada vez mais. Combinado? É claro que a ansiedade, ela é a nossa amiga, ela está dando aí uma chance para você rever os seus conceitos e mudar cada vez mais, e você se concentrar nas coisas boas que você tem, no sucesso dessa vida. E à medida que você não se desesperar, começar a ter mais calma e paciência, o corpo vai se recuperar, né? Então, quanto mais tranquilo, melhor para você. Combinado? E aí, depois eu vou falar de outras técnicas que a gente tem também, outros vídeos, para você eliminar e se livrar dos sintomas da ansiedade na pele. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu posto o vídeo todos os dias, às 20 horas, e as lives acontecem em segundas, quartas, sextas, às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, lembra também, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Um grande beijo.